Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês como que eu plantei esse milho. É muito fácil, gente. Eu não sei por que que eu não plantei antes. É o seguinte, eu dei uma pesquisada porque eu vou plantar o milho neste vaso aqui. Então, eu precisei dar uma pesquisada para ver o que o pé de milho precisa para ele crescer bonito e tudo mais. Tudo que eu aprendi, eu vou passar aqui agora para vocês. Aqui, pessoal, eu coloquei dois grãozinhos de milho nesse copinho. Nesse copinho eu coloquei dois grãozinhos. Se vocês verem, já tem uma raiz ali. A raiz está pedindo terra. O milho, ele é assim. Esse daqui não, mas esse daqui já está pedindo terra. Sai a raizinha, ele está pedindo para ser transplantado. Então, o primeiro de tudo. Se você tem dificuldade de separar a mudinha, de plantar junto assim, eu vou separar aqui essa mudinha. Se você tem dificuldade, planta um milho por copo. Eu estou usando o copo de papel, porque aqui não se usa mais copo de plástico. Então, eu estou usando o copo de papel. Se você for usar o copo de plástico, você faz um furinho embaixo. Esse copo de papel, eu não faço furo nele porque ele não precisa, porque eu só molho com borrifador. Então, ele não precisa de furo. Agora, aquele de plástico, eu aconselho a fazer um furinho embaixo. Então, assim, se você não tiver dificuldade, você planta dois pezinhos em um copo. Mas, se você tiver dificuldade, você vai plantar um grão de milho por copinho. Para que toda semente germine e se desenvolva, é preciso um bom substrato. Substrato, gente, é esse sim, ó. Mais soltinho, ó. Está vendo? Ele tem folhas, ele tem uns galinhos, ó. Está vendo? De preferência, porque assim, quanto mais fofinho for, mais fácil as raízes se desenvolverem. Então, para plantar qualquer semente, eu sempre planto no substrato. E hoje em dia, você encontra substrato em qualquer lugar. Até nessa floreira aqui, tem substrato, gente. Eu só planto hoje em dia no substrato. Esse milho que eu vou plantar, ele é um milho doce, que é esse daqui também. Ele é um milho doce, ó. Gente, não tem segredo. Geralmente, quando eu vou plantar, eu tiro bastante sementinhas assim para fora. Eu não vou pegar na primeira, porque, olha só. Eu pego sempre uma semente que está melhorzinha, uma maior, ó. Está vendo? Eu pego sempre uma semente que está maior. Cadê, gente? Eu estou olhando lá e estou me perdendo aqui. Ó, essa daqui está grandinha. Eu uso sempre uma semente assim. Sempre escolho, faço uma seleção para ver qual que está maiorzinha. E aí, eu venho aqui, ó. Não tem segredo, gente. Você só afunda na terra. Afunda ele assim. Tampa. E aí, é só borrifar. O que acontece? Como o substrato, ele é levinho, ele é levinho. Como que saber, assim, quanto que eu ponho de água? Até ele ficar pesado. Até ele começar a ficar um pouquinho mais pesado. É sinal de que está bem úmido. E aí, você sim, você não precisa molhar todo dia. Só quando você vê que o copinho vai ficando leve, aí você molha. Ainda está leve. Essa primeira sempre costuma molhar um pouquinho mais. Pronto. Já está um pouquinho mais pesado. Gente, não tem segredo. Ó, só cobrir aqui mais um pouquinho que tampou. E, ó. Gente, daqui uma semana, ele vai apontar até aqui assim, ó. Tá vendo essa partezinha aqui? Ele sobe um... Cadê? Essa partezinha aqui, ó. Ele sobe tipo um... Um negocinho estranho, assim, pra cima. E aí, ele rasga e aí começa a crescer as folhas. E aí, quando ele estiver desse tamanho assim, ó. Já dá pra transplantar pro vaso. Então, eu vou mostrar pra vocês. Dando uma pesquisada rápida, assim, eu vi que o milho, ele gosta bastante de nitrogênio. Onde a gente encontra? Humus de minhoca, esterco de galinha, de cavalo. Aqui se usa muito de cavalo. É... Esterco de... De gado. Enfim, gente. Só dá um Google aí. Vê onde se encontra fontes de nitrogênio que vocês vão... Vocês vão ver. Então, gente, é assim. Quando vocês forem plantar o milho, plantem sempre mais que um. Por quê? O milho, ele... Ocorre a polinização dele pelo vento. Quando ele cresce, sai aqui a espiga. E aí, da espiga, vai sair aqueles cabelinhos do milho. Aí, em cima, quando chegar na ponta, vai sair tipo um pendão. Aquela parte é a parte macho do milho. Aquele pendão, ele vai cair o pólen dele, que vai cair nos cabelinhos, que vai fazer o milho descer. Porque cada cabelinho daquele de milho está ligado num grãozinho. Então, conforme for caindo o pólen lá em cima, vai polinizando aqui a espiga de milho. Se não ocorrer essa polinização, não vai nascer um grão de milho na sua espiga. Então, por isso que é bom você sempre plantar mais que um. O legal, em vez de você plantar assim, enfileirado, é você plantar assim, ó. Um do lado do outro. Então, plantem sempre quatro. A partir de quatro. Pra que um possa, assim, balançar um no outro e ele espolenizar a espiga de milho. E outra coisa que eu vou falar pra vocês também. Como eu já havia mostrado aqui, ó. O milho, ele sempre sai raízes. Então, enquanto ele estiver crescendo, ele vai saindo raiz pra procurar a terra. Eu deixei a minha floreira aqui um pouco mais, assim, baixa que a terra. Porque o milho, ele sempre vai procurar, ele sempre vai sair raiz e vai procurar a terra. Conforme ele for crescendo aqui na floreira, ele vai buscando a terra. Então, eu tenho que sempre cobrir as raízes dele. Então, eu vou deixá-la baixinha. E quando for crescendo, eu vou adicionando, vou adicionando a terra aqui no pezinho dele pra cobrir as raízes. Isso até quando for na hora de colher. Então, por isso, essa parte aqui da minha floreira, eu deixei ela mais baixa pra ele poder ir cobrindo o pezinho do milho. Como eu já tô um pouco mais acostumada, assim, com a horta em separar as mudinhas, então, eu não tenho tanta dificuldade. Olha só. Olha que graça. Dá pra deixar ele um pouquinho mais aqui, mas eu tô com medo dele criar muita raiz e depois eu não conseguir separar. ó, vai quebrar um pouquinho, mas ó, eu separo elas aqui, ó. Separei. Eu vou colocar quatro aqui. Gente, se vai dar, eu não sei. Se vai dar certo, eu não sei. Mas se a gente não tentar, a gente não vai saber. Nenê? Ó. Vou colocar um aqui. Já deixei ele bem lá pra baixo pra... Pra não aparecer a raiz. Ó. Vê se dá pra ver. Dá pra ver? A raizinha aqui, ó. Ela cresce e até quando ele estiver grande, a raizinha, ela vai crescer pra buscar a terra. Então, eu já tô plantando um tanto assim pra baixo pra não ter... Não ter que cobrir tão cedo. Aí, eu vou dar uma amassadinha aqui assim, ó. Viro de ponta cabeça. Dou uma amassadinha. E aí, eu vou separando assim, devagarzinho. Ó. Gente, é a primeira vez que eu estou plantando milho em vaso. Por favor, torçam por mim. Se você plantar também aí em vaso, se já deu certo, entra lá no nosso Instagram. Compartilha com a gente. Eu adoro a gente ver a horta do pessoal. Eu adoro ver coisas diferentes. Principalmente em vaso. É que a gente vai... Ai, nossa. Quatro pés de milho num espaço pequeno desse. Gente, essa floreira, ela parece pequena, mas ela é grande assim. Ela é bem funda. E eu estou deixando espaço pra pôr mais terra aqui, enquanto ele for crescendo. Coloquei quatro porque é o que dá pra fazer, gente. A gente tem que fazer assim mesmo. Se a gente não tem como plantar em outro lugar, tem que fazer uma coisa mesmo. É um desafio. E é isso aí. Eu te desafio também a plantar no vaso. Se você não tem espaço, ou acha que não vai dar certo, já colhi um monte de coisa aqui. Se vocês forem lá no Instagram, vocês vão ver. Então, é isso, ó. Aí, o que que acontece? Depois que eu plantei ele aqui... Aí, eu vou pegar e vou molhar. Vou pegar meu regador lá e vou molhar. Sempre bem úmido aqui. Como esse regador meu aqui é pequeno, então eu vou fazer mais algumas vezes. Ah, quando eu coloquei... Eu tinha que falar... Eu expliquei pra vocês como que planta, né? Quando você plantar assim, deixa numa janela dentro de casa, que foi o que eu fiz. Se você deixar do lado de fora, corre o risco de secar muito a terra e você não lembrar e morrer. Então, deixa numa janela, porque vai manter com o ambiente de casa e com a luz que vem do sol, né? Vai passar pela janela, só que não vai chegar a secar, porque o ambiente dentro de casa é mais fresquinho. Então, gente, pra ajudar, eu vou colocar um pouquinho de vermiculita aqui, bem pertinho do pé dele, pra não... Pra ajudar a manter a umidade. Porque aqui, como pega bastante o sol da tarde... Vou dizer assim, ó... Que ajuda a manter... Úmido. Vou molhar, né, claro? Se não bate o vento aqui, vai levar vermiculita tudo embora. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal pra vocês acompanhar o crescimento do milho. Eu estou muito animada e eu creio que vai dar certo. Porque eu vi várias pessoas plantando um vaso muito menor do que esse e conseguiram colher uma espiga. Então, eu vou fazer tudo certinho, pra ver se eu consigo colher uma espiga. Então, se inscreve no canal pra você acompanhar o crescimento dos meus milhos e outras coisas mais aqui na horta também. Deixa seu like, compartilha. Torce aí, gente, comigo pra que cresçam lindos e maravilhosos. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!